A senhora tá sem comer desde ontem, mãe. Tá, soquinha, você gosta. Gosta. Para, mãe. Mãe. Não deu... Mãe, para, mãe. Para. Ai, gente, que isso? Meu Deus, gente. Ela tá passando mal. Tem dois dias já. Eu acho que minha mãe tá grávida. Mãe. Sai daí, mãe. Abre aqui pra te ajudar. Gente, minha mãe tá passando muito mal. Tá olhando a boca. Gente, já tem dois dias. Dois dias que ela tá assim. Tudo é motivo de vômito. Sente mal toda hora. Tá precisando ir pro banheiro vomitar. Eu não sei mais o que tá acontecendo com a minha mãe. Senta ali, mãe. Tá joada. Tá joada. Mãe, você já tá desde ontem sem comer. Você tem que comer alguma coisa, mãe. Mas eu acho que essa água só pode... É, gente. Porque aqui no Rio tem muito isso, né? Às vezes a água fica meio que contaminada, meio suja. E aí todo mundo começa a passar mal por causa da água. Mas eu não acho que seja água. A senhora só bebe água mineral? Como é que vai ficar com o negócio de água? Não, mas às vezes não sei, mãe. Mas eu não sei. Porque a água do filtro a senhora nem bebe muito. Mas eu, o Rian e o meu pai. A senhora sempre bebe garrafinha de água. Então, como é que você... Como é que você ia estar passando mal por causa da água? Desde ontem, hoje é isso. Ai, mãe. Eu acho. Calma aí, fica. Nada tá parando no meu estômago. Sabe o que é? Nada? Nada. Fica deitadinha aí que eu tive uma ideia. Calma aí. Não, mãe. Não, fica deitadinha aí. Gente, tá muito estranho. Mas aqui tem um suco, que é o suco preferido da minha mãe. Eu vou tentar levar e fazer ela beber um pouquinho. Porque ela tá desidratando. Tá sem nutriente nenhum. Porque não come nada, não bebe nada. Tudo que come vomita. Então, talvez eu pegando o suco preferido dela, ela vá conseguir tomar um pouquinho. E vá se sentir melhor, né? Vou pegar um suco aqui, ó, gente. Um suquinho de caju pra mim. E vou colocar. Eu vou colocar pouco. Eu não vou colocar muito também, porque eu não quero forçar, né? Calma aí. Deixa eu colocar vocês aí. Um pouquinho que ela tomar já vai ser bom. Vou botar assim, ó. Porque aí já vai tá ingerindo um pouquinho de nutriente, né? Porque senão... Porque tipo assim, gente. De dois ou uma, a água não é. Porque como eu falei, a minha mãe só toma água de garrafinha. Água mineral. Ela sempre tá com garrafinha de água. Ou ela... Não sei. Tá com alguma coisa. Pegou alguma coisa. Eu nem me lembro. Mas eu não sei se tem. E chico com essas coisas dá enjoo e volto. Não sei. Ou a minha mãe pode estar grávida também, né? Porque tá muito estranho. Quem que enjoo de tudo, assim? Do nada. Tudo que come enjoo, é que é botar pra fora. Mas eu não vou falar isso pra ela, não. Toma aí. Mãe? Toma aqui. Mãe. Mãe. Bebe um pouquinho. O que é isso? Suco de caju. Bebe um pouquinho pra ver se dá um ânimo. O que é esse tipo de cheiro? Bebe, mãe. Porque aí você vai dar uma animada. Vai ingerir um pouquinho de nutriente. Bebe tudo. Eu botei bem pouquinho. O que foi, mãe? Gente, eu sei o que é esse cheiro daqui. Ai, peraí. O que é isso, mãe? Mãe, calma aí, mãe. Ai, peraí. Mãe. Gente, o que é isso? Não tem necessidade... Ai, Jesus Cristo. O pior é que ela bebeu bastante, ó. Agora tá lá vomitando. Meu Deus. Mãe, quer beber uma água? Mãe. Ô, mãe. Mãe. Você vomitou, mãe? Meu Deus, gente. Mãe. Meu Deus, que nojo. Que nojo. Mãe, quer beber água? Vou levar isso aqui daqui pra você não passar mal. Peraí. Fica aí. Não quer ver uma coisa pra ver se distrai? Eu vou tirar o suco daqui pra você não vomitar de novo. Calma aí. Peraí, rapidinho. Meu Deus, gente. Ela não ama suco de caju por um segundo. Eu achei que ia dar certo. Porque ela tomou até. Mas aí toma e joga pra fora. Não dá tempo nem de bater no estômago. Ai, Jesus. Eu não sei mais o que eu faço, gente. Porque suco de caju, ela gostava. Aí bebeu... Ai, já sei. Olha ali, ó. Paçoquinha. Essa aqui é a paçoca preferida da minha mãe. Paçoquinha zero. Tem até pouquinhas, ó. Ela realmente gosta. Eu vou tentar oferecer paçoquinha pra ela. Se ela não comer, gente, eu vou na farmácia e compro um teste de gravidez pra ela. Se ela rejeitar e ficar com vontade de vomitar com paçoquinha, tem alguma coisa muito errada. Aí eu vou e compro um teste de gravidez pra ela, pra ela fazer. E a gente descobrir logo o que é que tá acontecendo. Porque não é normal, gente. Aqui, irmão, que eu trouxe pra você. Paçoquinha, come uma. Mãe, come uma. A senhora tá sem comer desde ontem, mãe. Paçoquinha, você gosta. Não gosta? Eu sei que paçoquinha é uma das suas coisas preferidas. Para, mãe. Mãe. Não, não, não. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Como assim, mãe? Mãe, come, mãe. Não deu... Mãe, para, mãe. Ai. Para. Ai, gente, que isso? Meu Deus, gente. Meu Deus do céu. Olha, de verdade. Tô preocupada com a minha mãe. De verdade. Ela nem comeu. Ela só sentiu o cheiro e já tá... Olha aí. Sentiu o cheiro e tá vomitando, gente. Tá com cheiro normal de paçoca. Tá com cheiro normal. Tá com cheiro gostoso de paçoca. Que misericórdia, Jesus. Eu vou ter que ir lá comprar o teste. Eu vou ter que ir lá. Eu vou falar. Mãe, senta aí. Você deu descarto, mãe? Cadê? Mãe, tem que dar descarga, mãe. Meu Deus, gente. Que nojo. Mãe, se você não dar descarga, o teu banheiro vai ficar fedendo a vômito. Eu tô sem força até pra dar descarga. Mãe, fica deitada aí. Vê alguma coisa. Que eu vou na farmácia comprar um remédio de enjoo. O que eu achar? Um comprimido de enjoo. Só pode ser salvo. Fica deitada aí quietinha que eu já volto. Fica aí. Quer que apague a luz ou deixa assim? Fica aí. Não levanta. Fica aí. Gente, eu vou na farmácia e vou comprar um teste pra ela porque tá muito estranho. Pai, oi. Pai, vamos lá na farmácia comigo. Comprar um teste de gravidez pra minha mãe. Pai, ela tá passando mal. Tem dois dias já. Ontem ela não conseguiu comer nada. Hoje eu fui lá, ofereci um suco de caju. Ela pegou, bebeu, até vomitou. Aí eu fui lá, peguei a paçoquinha, né? É porque paçoquinha, ela... Ela nem bebe. Ela só bebe água mineral, pai. Não faz nem sentido. Não, pai. Não é mineral, não? Aí eu dei paçoquinha pra ela. Sabe que ela gosta de paçoquinha, né? Aí ela foi, só sentiu. Abriu, sentiu o cheiro e foi vomitar de novo. Tá vomitando por tudo e qualquer coisa. Eu acho que minha mãe tá grávida. Só pode, porque que doença que você teria que iria fazer você ficar vomitando com o joão. Mas quando a gente tá mal do estômago, a gente come e do nada a gente vomita. Não é enjoo. É, não tem isso. Gente, nossa, tá muito calor. Eu tô toda suada, não tô? Tá. Eu não sei se é nervosismo, se é calor. Tô toda suada. Vamos lá na farmácia. Tudo bem, vamos lá, vamos lá. Troca a chave do carro já, né? Tô, tô chegando. Então vamos, também. Ela tá lá deitada. Tá deitada. Eu falei pra ela ficar deitada e pra ela assistir alguma coisa, pra poder distrair a mente. Nossa, pai. Ela bebeu o suco de caju. Eu, tipo assim, falei, ah, consegui. Porque pelo menos ingeram os nutrientes, né, pai? Aí bebeu, vomitou. A paçoca, ela só cheirou, pai. Ela não comeu. Ela só sentiu o cheiro da paçoca e vomitou. Isso é gravidez. Ai, Jesus. Pessoal, a gente já tá aqui na farmácia. E o meu pai que tá escolhendo, porque eu não sei ver. Tem vários, na verdade. Tem tantão. Tem um monte. Esse aqui é caro? Deixa eu ver. Dois? Tem de 81. Esse aqui. Pai, fazendo besteira na farmácia. Socorro. É porque tá grudado no cílio, gente. Olha isso. Você compra um teste de gravidez, já vem um cílio junto. Esse clear blue aqui, ele é famosão, né? Ele aparece nos comerciais. Não, por isso que eu tô te falando. Tem de 81, de 31, de 13, de 9, de 12. Acho que esse aqui tá 12. Deixa eu ver pra esse aqui. Parece ser... Então tá, a gente vai levar isso aqui, te mostrar pra minha mãe fazer. E comenta aí se vocês acham que ela tá grávida. Se der negativo, a gente vai ter que levar no médico. Mas comenta aí se vocês acham que... Eu tô feliz. Comenta aí se vocês acham que minha mãe tá grávida, e se sim, se seria menino ou menina. Comenta aqui embaixo, que eu vou estar lendo os comentários de vocês. Agora... Tinha que ser só grávida, não grávida. Como assim, gente? A senhora não tá com um negócio de... Doença. De quem tá doente, não. Parece que a senhora tá grávida. Sim. Ela riu, mas é? Sim, você tá enjoada um tempão. Cheira a paçoca ou vomita? É. Se não tiver grávida, de qualquer forma, vai ter que ir no médico pra tomar soro na veia, mas... Tem que fazer pra ver. Conta disso. Mas faz lá. Faz lá rapidão, pra gente vai ficar aqui esperando. Não sei, mãe. Faz lá. Pegou na pele e pegou de surpresa, que eu não vi. Então, vomitando há muito tempo, tá enjoada. O que é isso, gente? Vai, mãe. Então faz. Passou isso na minha cabeça. Então, mas a Dallohan passou. Tu não falou com ela, não? Não, né? Porque senão ela vai falar, não, eu não tô, não sei o quê. Eu preferi comprar logo. Vai lá fazer, vai lá. Oxi. Não dá pra vender. Será? Vai logo, irmão. Demora isso? Não sei. Demora, irmão? Vai ter um irmãozinho, né? Por que irmãozinho? Você for irmãozinho. Uma irmãozinha? Será lá? Tem que fechar? É verdade. Como é que tu faz o teste? Será que a gente volta quando ela sair ou a gente espera? Deve demorar, né? Acho que tem que esperar uns minutinhos pra dar efeito. Vamos esperar, a gente volta. E aí, irmão? O que foi, irmão? O que que deu? Fala? Fala, amor. Você quer ser pai? Eu já sou pai de dois. E você quer ter mais um irmãozinho? Não sei. Fala que tem aí. Fala, mãe. Gente, não deu nada. Entendeu? Acho que tem que comprar outro. Acho que ele tá com defeito. Acho que se não der nada, é negativo. Não, mas acho que tem que ir fácil. É, não é melhor então levar logo no médico. Ela toma soro e faz o exame de sangue. É. Porque ele é mais doido. Porque lá no hospital eles fazem o de sangue. É. Aí, de qualquer forma, ela já toma soro. Porque tá rumo de soro. Cadê? Não deu nada. É pra se entender duas ou uma. É impossível. Será que eu tô grávida? Não dá pra saber. Esse exame tem que ficar mais... Mais qualidade, né? 100% de certeza, hein? E aí? Não deu nada, não tenho certeza nenhuma. Pois é. Mas então vamos pro médico. Vamos pro médico pra você se hidratar, que você tá pegando muito líquido, tá vomitando muito, né? E já faz o exame. E aí lá já faz o exame, tá bom, amor? Ai, gente, agora tá preocupada. Será que tá grávida? Não fica preocupada não. O importante é você tá com saúde. Tá? É, já põe aqui pra gente logo. Bota aí o croque, pega o documento. O documento tá lá no carro, né? Tá, então vamos embora. Agora tá no título, né? Tchau.